Ó, deixa eu começar essa live aqui com a notícia cabriocrálica de um inscrito aqui no chat. Um beijo pra todo mundo aí, um beijo pra você que tá assistindo gravado, um beijo pra vocês que estão assistindo ao vivo, aí os lascados tudo no chat. Olha só, o Playtech daqui de Salvador, que é um inscrito aqui de Salvador, ele botou assim, ó, hoje. Agora, tá aí no chat, quem quiser procura. Hoje quase infarto, fui na Honda ver uma CB500X, tá custando... Deixa eu até beber água aqui. Tá custando 38 mil reais aqui em Salvador. 38 merréis. Galera, galera, 38 merréis, uma CB500X. É, no mínimo, uma piada de mau gosto. Galera, 38 mil reais numa moto dessa. Não é que a moto é ruim, não. A moto... Ela foi lançada, acho que a 28, 29 mil reais, não era nem 30. Era quase 30. Aumentou 10 mil reais. Galera... Galera... Presta atenção, sejam... Bota a cabeça no lugar de vocês aí. Vocês vão pagar 38 mil reais no ACB500X. Gente, onde é que a gente vai parar, velho? O negócio tá muito doido, cara. Tá muito doido. E não é mentira o que ele tá falando, não, viu? Eu não duvido, não. O Bruno Matoso... Beijo, Bruno Matoso, lá do Rio Grande do Norte, querido inscrito e amigo. Ele disse aqui, ó. Lá, em Natal, tá 35, 36 mil. Ó. Véi, cê é louco, velho. Cê é louco. Cê tá louco, velho. Aí, por isso que eu acho legal, várias pessoas ficarem falando preço, pra vocês entenderem, vocês do Brasil todo, pra vocês entenderem o absurdo. Aí tem o Erivaldo Jorge, que é de São Luís do Maranhão. Ele tá dizendo aqui, tá tudo aqui no chat, tá? Se você quiser, você confere no chat. Ele diz, o Erivaldo de São Luís do Maranhão. Ele diz, a Lander 2021 está por 21 mil, 22 mil lá. Já passou da barreira dos 20, velho. Tá demais, velho. Tá demais. Ó, só pra vocês terem ideia do absurdo. Eu paguei... Nota fiscal, tá? A minha Vestron... Em outubro de 2019. Pô, galera. Vocês não vão me falar, ah, porque é inflação, ah, porque é o dólar. Ah, se lascar, velho. Que dólar o quê, rapaz? Que dólar o quê? Porque tem um otário que compra... Eu repito, pra quem insiste em falar que o dólar causou tudo isso somente, vejam os postos de combustíveis no momento de pandemia, de crise. Naquele pico lá, ninguém comprava gasolina, ninguém. Ninguém comprou gasolina. Porque tava todo mundo em casa. Acabou o carro na rua. O que que os donos de posto de MT-03... Os donos de posto fizeram o quê? Baixaram o preço da gasolina, porra. Ô, gente, Brasil. Acorda, Brasil. Se os caras tão botando 38 mil, é porque tem gente que paga. Você vai comprar uma CB500X por 40 mil? Você é trouxa, porra. Trouxa. Você é trouxa. Você junta mais dinheiro, você pega até uma moto, uma Big Trail lá, usada. Você junta mais um pouquinho. Gente, 40 mil. Eu peguei a minha Vestrom por 39,990. Já estão vendendo CB500X zero quilômetro 2021 por 38 mil. Ah, fi. Pra fechar o lance da CB500X. Se os caras tão vendendo a 38 mil, independente do dólar... Bora ver quanto é que tá o dólar hoje? Bora ver quanto é que tá o dólar. O dólar. Dólar. O dólar bateu quase 6 reais, hein, no ano passado. O dólar subiu de novo, hein. Ataca a tiririca. 5,30. Subiu de novo o dólar. A gente tá num país que a gente tá na gangorra, entendeu? A gente tá na mão dos especuladores. Tava na mão dos especuladores. O dólar tava batendo aí 5,10 antes de fechar o ano. É agora, início do ano. Tretas. O Brasil não sabe ainda se vai vacinar, se não vai. Como é que fica? Essa loucura toda tá aí, ó. 5,30. Aí o que que os caras falam? Não, é por causa do dólar. Por causa do dólar. Por causa do container. 10 mil dólares. É por causa disso, por causa daquilo. Sempre tem o dólar. Tá? Mas e lá? Aí quando eu falo... Tá, e o dólar? Beleza. Mas e lá? Na pandemia? Lá na treta mesmo que a gente ficou em casa lá, amarrado. Pra quem lembra? Pra quem tava atento? Quanto é que caiu a gasolina? Caiu um real na bomba, cara. Um real. Um real. Um real. Caiu na bomba, pô. E se continuasse mais tempo, caía mais. Os caras têm margem de lucro de um real, pô. É o seguinte. Eles têm margem pra poder botar um real a menos. E eles tinham que liberar a gasolina, porque gasolina no tanque envelhece. Tem que liberar. Ah, mas com moto não é assim. Não é o quê, Zé? Moto no pátio é prejuízo. Ô, Zé. Corda. Por que que os caras... Ah, mas não tem mais moto no pátio. Não compra. Fica estocado lá. Para a indústria. Para a produção. Mas aí tem os caras... Mas e os trabalhadores brasileiros? Quer dizer que você vai comprar uma mão de 38 mil por causa dos trabalhadores brasileiros? É mesmo, Zé. Você tá em que ano? Em que década? Em que país? Isso aqui é Brasil, fi. Não é União Soviética não, velho. Vai pra lá. Volta no tempo aí. 40 anos. Vai lá. 40 anos. Não precisa nem 30. Vai 40. Pra você voltar bem no tempo lá. Pra você dirigir lado. Lá na Rússia. Na União Soviética. Na realidade. Vai pra lá, vi. Não precisa ir pra Cuba, não. Tá? Porque Cuba é bem ruizinha. Vai lá. Vai lá pra você dirigir. Ural. Você vai pilotar Ural e vai pilotar Lada. Vai lá, vi. Samara, Lada. Lada Niva. Né? Eu conheço os carros tudo quando veio pra cá pro Brasil. 94. Eu lembro de tudo. Enfim. É isso. Enquanto tiver trouxa pagando. A moto vai aumentar. Enquanto tiver trouxa pagando. A moto vai aumentar. É isso. Eu me recusei a trocar de carro esse ano. Eu me recusei a trocar de carro. Porque eu não ganho dinheiro com carro. Essa é a diferença. Muita gente fala. Ah, mas você trocou de não sei quantas vezes de moto. Você compra a moto. Eu ganho dinheiro com a moto, cara. Eu posso trocar dez vezes de moto. Eu vou ganhar dinheiro com as motos. Porque é o meu trabalho. Mas carro. Eu não ganho dinheiro com o meu carro. Então se eu trocar o carro. Eu vou ter que... É igual. É igual vocês aí. Quando vocês compram moto. Eu não tenho produção. Minha produção de conteúdo não paga o valor do meu carro. Tipo, ó. Comprei um carro tal. Vejam. Review do carro tal. Não se paga aqui no canal. Porque é que é um canal de moto. Então, quando eu vi o preço do carro. Eu fiz, velho. Eu não vou pagar isso, velho. Não vou. O que eu vou fazer? Eu vou reformar o meu. Todinho. Foi isso que eu tomei a decisão. Então é isso que eu falo pra vocês que tem moto. Segura a periquita, velho. Segura. Porque essa bolha. Ela vai pocar. Ela vai explodir. É uma bolha. A gente tá numa bolha, galera. Essa bolha de veículos aumentando o preço. Ela vai... Não vai ficar... Gente, não vai rolar. Preço de uma CG vai chegar a 20 mil reais. Vocês vão bater uma aposta. Vai ter... Gente, CG é 20 mil reais, gente. Hoje me dá uma dor no coração. Quando eu leio um comentário de um inscrito que diz assim. Eu tenho 5 mil reais. Qual moto que eu compro? Meu Deus do céu, velho. Não compra nada. Você vai comprar uma bicicleta. Gente, a bicicleta hoje custa 2 mil reais. Ah, mas tem bicicleta de mil reais. Ah, pega lá a bicicleta de mil reais. Toda vagabunda. Toda chulezenta. Dois pau uma bicicleta, pô. Cinco mil reais. Cinco mil reais você não compra nada. Nada. Você vai comprar lixo. É isso. Aí eu li um comentário agora, pouco antes de entrar no ar. de um vídeo que eu fiz há três anos. Da Chopper Road. Aí o cara botou. Cara, a moto duplicou o preço. Ela era 5 mil reais, galera. A Chopper era 5 mil reais. Três anos depois, ela está a 11, 12, 11 mil e cacetada. Aí vocês vão me dizer porque a inflação é normal. Não, não é normal não, pô. Não era pra ser assim, não. O que eu quero de vocês é não sejam gado. Não tenham movimento de manada. Porque aumentou o preço. Ai meu Deus, vai pra 40 mil, eu vou comprar logo. Pô, velho, não faz isso não. É isso que eles querem, velho. É isso que eles querem. Tá aumentando o preço? Deixa aumentar. Deixa explodir. Deixa chegar 50 mil reais a CB500X. Não compre. E eu compro o quê? Comprar uma bicicleta. Vai de Uber.